Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fechar os resultados ali da parte da construção civil do portfólio. Então a gente está aí com a MRV Enco, a antiga MRV Engenharia. Poeiração com construção civil bem diversificada, nesse caso aqui com a Lugo, que faz locação e venda, gestão de imóveis que são vendidos através de FII, a HS, que é a operação dos Estados Unidos, a URBA, que faz justamente aquele sistema de urbanização por lote, e todas as operações diversificadas de várias faixas de renda, desde a mais baixa até as que ela tem aumentado mais diversificadamente, média renda ali. A gente tem toda a abertura disso no release. Não vou me estender aqui, é uma operação que vem entregando resultado constantemente, vem andando em uma direção bem alinhada há bastante tempo, a operação é acompanhada há algum tempo, a descrição bem detalhada de cada uma das partes da operação está no release, ou também tem a opção, para quem quiser, de ver os vídeos na ordem que foram feitos, aqui embaixo na descrição, justamente para entender a evolução, cada coisa nova que aparecia, a gente ia descrevendo um pouco mais, justamente aprofundando um pouco mais. A operação, como eu disse, consistente, o preço absurdamente descontado, foi até engraçado ver na teleconferência a própria gestão falando que o valuation estava ridículo, com a palavra ridículo. Então, basicamente, aqui é um no-brainer, não vejo por que não ter essa operação no portfólio. O do diligence rápido, sem muito a explorar, como há vários trimestres já, a gente vê uma continuidade da diversificação da operação na tela para o pause, os últimos 12 meses de land bank, lançamentos e vendas, a gente vê justamente uma redução contínua, trimestre, trimestre da dependência do FGTS, que é bem positivo, já vinha como planejamento de andamento a ser dado para essa operação há bastante tempo. Achei bem interessante o quadro, novamente exposto, teve a primeira vez no trimestre passado de abertura das vendas no tempo, da clareza da evolução dessa diversificação aí fora do FGTS, a queda da dependência do FGTS, hoje representando 61% aproximadamente das vendas, o financiamento para o FGTS. Os lançamentos estáveis, year on year, e com uma queda quarter on quarter, não me preocupa, acho que é natural de ter trimestres mais fortes e trimestres um pouco mais fracos, porque o trimestre passado foi bem forte. As vendas com estabilidade, tanto year on year, tanto versus o mesmo período no passado, quanto quarter on quarter, o VSO com redução, venda sobre oferta, em parte pelo trabalho de preservação de margem, o que acaba, justamente como no caso da Melnick, reduzindo a velocidade que você vende, dado que você está negociando um delta mais forte no preço, eu não vejo como problemático. A operação com o consumo de caixa neutro, não consumiu, gerou 10 milhões de caixa, praticamente no zero a zero. A MRV com maior demanda por caixa, a operação tem feito compra antecipada de matéria-prima, como foi comentado no trimestre passado, que justamente garante a continuidade operacional e a previsibilidade e estabilidade do custo, que é bem positivo e tem refletido, como a gente vai ver, em margens melhores, margem bruta melhor. E coberto pela geração de caixa mais forte da AHS, mais um benefício de um portfólio diversificado de operações, está dentro da estratégia operacional, então vejo como bem positivo, nada mais do que o que a gente esperava, nada mais do que um bom andamento da forma de gestão. O econômico financeiro bem positivo, receita operacional líquida e estável, year on year, quarter on quarter, então versus o mesmo período do ano passado e versus o período anterior, está a margem bruta melhorando, versus o período anterior, está aí um delta pressionado versus o mesmo período do ano passado, a operação conseguindo lidar bem com o aumento de custos, se a gente imaginar a diferença, por exemplo, do inflacionamento da matéria-prima no ano passado, no mesmo período do ano passado e agora, a gente vê que tem uma diferença clara ali, a despesa comercial ficou como proporção da receita operacional líquida em 9,3%, oscilando na banda que a operação vem demonstrando, o DNA, o geral em administrativas, um delta mais alto em 6,9%, não preocupa, mas é algo para observar, não pode começar a ampliar desgovernadamente. O EBITDA com crescimento de 54,9% year on year, 30,4% versus o período anterior, bem positivo, a margem vai a 21,5% versus 14% do mesmo período do ano passado, e 13,6% versus o período anterior. Então, o resultado, em geral, bem positivo, mesmo em um momento pressionado, derretida no preço do ativo, sem qualquer sentido, usando as palavras que eu uso corriqueiramente, que eles usaram na teleconferência, ridículo, alavancagem com redução novamente, vai a 2,09 vezes, se não me engano, veio de 2,44 para 2,24, e agora 2,09, trimestre a trimestre, em grande parte pelo aumento do EBITDA, melhoria do EBITDA, não me preocupa, algo para acompanhar sempre, mas não me preocupa, o custo médio e o duration, justamente na tela, um duration bem saudável, e o custo acompanhando justamente o aumento de juros, níveis historicamente ainda muito baixos, sim, a gente tem um juros que é crescente, mas ainda está em níveis consideravelmente muito confortáveis, se a gente considerar o que era juros no Brasil, 2017, está bom, dá para ver aí no gráfico, não é muito difícil de entender. All and all, considerando tudo, está bem tranquilo com a operação, sem muito segredo, o preço ainda mais completamente descasado da realidade, não faz absolutamente nenhum sentido, mas de qualquer forma, eventualmente a realidade se impõe, a minha posição está aqui do lado, durante esse tempo que eu tive de investimento da operação, fiz alguns movimentos no curto prazo, está bem interessante, bem positivos, a operação é ótima operacionalmente, como a gente pôde ver, pelo do dedo, está especialmente no que tange a consistência, a diversificação, Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, Lugo, HS, Cência, e por aí vai, é bem positivo, a gente viu, por exemplo, a geração de caixa sendo coberta, pela operação da HS, essa demanda mais recente, de caixa da MRV, forte espaço para evolução, nos motores de crescimento, Lugo e HS, especialmente, operações ainda incipientes, estruturalmente, é operação muito sólida, gosto, para o pedaço do portfólio, em construção civil, especialmente quando eu penso longo prazo, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, que quem aprende a pensar bolsa, opera com mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise, amanhã, grande, valeu galera.